Hoje eu trago uma receitinha maravilhosa. E quando eu falo que a receitinha é maravilhosa, eu não tô exagerando. Gente, essa receitinha é super fácil de fazer, baratinha e maravilhosa. E vai deixar a tua pele aí pele de diva. Então, antes de começar a receita, já deixa um like, deixa um like porque eu tenho certeza que você vai amar essa receita pela praticidade, pela eficiência e pelo preço também. Porque você não vai gastar praticamente nada. Você vai usar produtos que você tem aí na sua casa. Então, deixa um like. Seu like é muito importante. Dá like pra nós, dá like e também se inscreve aqui embaixo. Quando você se inscrever no canal, ativa o sininho. Clica aí, aperta aí no sininho e ativa as notificações. Porque aí o YouTube vai mandar as notificações pra você. A gente lançou um vídeo. Tá chegando aí no teu celular, no teu tablet. Para essa receita, nós vamos utilizar o ovo, o mel e a maisena. Essa receitinha é bem simples e bem poderosa, gente. Vale super a pena vocês fazerem. Mistura tudo e pronto, gente. Tá? Pronto. Vamos aplicar. Com o rosto limpo, você vai estar aplicando aí em todo o seu rosto. Vai deixar até secar. Depois que você perceber que secou, com 5 minutinhos, aí você lava o rosto. Pode fazer até duas vezes por semana essa receita. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Não esquece de usar protetor solar. Não pode, gente. Esquecer de usar protetor solar. Lembrando você que antes de aplicar é muito importante fazer aquele testezinho de alergia. Porque muitas vezes o produto é natural, mas o que é bom pra minha pele pode não ser bom pra tua. Apesar de que muita gente já usa essa receita e não teve. Eu nunca ouvi nenhum comentário que possa agredir, fazer mal a pele. Mas é bom, né, gente? É muito bom fazer um teste antes de aplicar pra depois não ter problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, like, like. Não esquece do meu like. Beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!